Você se considera um oicofílico ou um oicofóbico? Não tem a menor ideia do que eu tô falando? Então fica aí que depois da vinheta eu vou te explicar. Conforme prometido, no vídeo de hoje nós abordaremos um assunto tratado no livro Filosofia Verde, Como Pensar Seriamente o Planeta, de Roger Scruton. Eu estou deixando aqui em cima o link para o outro vídeo, onde eu faço uma pequena introdução sobre o livro, e também estou deixando o link da Amazon para a compra do livro no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Caso vocês tenham interesse em adquirir, eu sempre peço que comprem através do meu link, porque apesar de vocês não pagarem nada mais por isso, é uma forma também de contribuir com o canal. Hoje nós falaremos sobre duas motivações que são apresentadas no livro, a oicofilia e a oicofobia. Scruton argumenta que todos nós precisamos de motivações que nos leve para tomadas de decisões. E por isso, nas questões ambientais, nós precisaremos encontrar boas motivações que nos leve a agir em defesa do meio ambiente. Ele vai dizer que as motivações humanas mais nobres são aquelas que não enxergam a própria satisfação ou interesse pessoal, mas que estão alicerçadas em uma base moral, porque essas não são negociadas. E ele levanta o questionamento. Qual motivação seria capaz de nos fazer sacrificar as nossas vontades, nossos anseios pelos que ainda estão por vir? A única motivação que Scruton acredita ser capaz disso se chama oicofilia. A palavra oicofilia é a junção de duas palavras gregas, oikos, que significa lar, e filia, que significa amor. Então, oicofilia significa amor ao lar. Scruton vai dizer que o lar não é um lugar qualquer, mas um lugar que abriga aqueles que amamos e dos quais dependemos. O lugar que se compartilha, o lugar que se defende, o lugar que se é designado a lutar e morrer. Esse sentimento de amor ao lar é a fonte dos nossos mais generosos gestos e entrega pessoal, doação pessoal. Ele ajuda os soldados em batalha, para entregarem a própria vida em defesa da pátria. Ele anima o lugar onde os filhos são criados. E ele também faz com que os vizinhos esqueçam as diferenças religiosas, culturais, em nome da morada que se compartilha. Dentre todos os recursos que temos para cuidar do meio ambiente, Scruton afirma que a oicofilia é o mais fácil de ser adquirido e renovado. Mas ele só pode ser renovado se for transmitido de geração em geração através da educação. Porque existe uma linha de obrigação que nos conecta aos que nos deram o que temos. E a nossa preocupação com o futuro é uma extensão dessa linha. Ele esclarece que o lar não é somente a morada em si, mas inclui também as pessoas. Por isso não é só o meu lar ou o seu lar, mas o nosso lar. Já a oicofobia seria o contrário de tudo isso. A palavra oicofobia também deriva de duas palavras gregas, oikos que significa lar, e fobia que nesse contexto significa aversão. Então oicofobia significa aversão ao lar. Scruton vai dizer que a oicofobia é um estágio comum da adolescência, mas que infelizmente também podemos ver em alguns adultos, inclusive intelectuais. Alguns autores fazem questão de demonstrar total desprezo por sua cultura nacional e culpam o seu próprio país por tudo que há errado no mundo. Scruton chama isso de a cultura do repúdio. E nos alerta que essa cultura vem sendo disseminada nas escolas e no meio acadêmico em geral e tem dominado a mente e o coração daqueles que deveriam ser os guardiões do conhecimento, ou seja, os professores. Ele esclarece que a oicofobia não é indiferença ao lar, mas um repúdio íntimo, e essa postura é ainda pior do que a dos negligentes, que jogam lixo na rua, por exemplo. Os oicofóbicos costumam definir os seus objetivos sempre contra as instituições tradicionais, então contra o lar, contra a família, contra a própria nação. Por isso eles costumam preferir as políticas transnacionais do que nacionais. Em vez de recorrer aos políticos eleitos pelo seu próprio povo, eles preferem as regulamentações que são impostas por organizações mundiais como a ONU. Sendo assim, os oicofóbicos sempre serão uma ameaça à cultura nacional, porque eles vão propor que sejam adotadas alternativas que nunca seriam adotadas pela própria comunidade local e os seus representantes eleitos. Scruton afirma que o meio ambiente é muito melhor preservado em países onde a oicofilia é mais forte. Como exemplo, ele cita os países escandinavos e os países de língua inglesa. E, consequentemente, os países onde há maior degradação ambiental é justamente onde o sentimento de amor ao lar foi destruído ou neutralizado pelo Estado. E como exemplo, ele cita os países com regimes comunistas. E para finalizar, eu vou citar o que o próprio Scruton disse sobre o amor ao lar e o nosso cuidado com o meio ambiente. A solução, parece-me, é cuidar do lar, vivendo não de forma frugal, mas com temperança, não de forma mesquinha, mas em posse de uma generosidade prudente, que permita embelezar e renovar o território em que se vive e a comunidade a qual se está ligado. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho desses dois conceitos, oicofilia e oicofobia. E eu espero que você esteja no primeiro grupo, de pessoas oicofílicas, que amam o lar. E se você está nesse grupo, aproveita, compartilha com mais pessoas para que a gente consiga levantar mais pessoas que têm amor ao lar nessa nação. É por isso que eu compartilhei com vocês até um videozinho da minha última viagem. Sempre que possível, eu vou trazer alguns videozinhos aqui sobre museus, cidades que eu tenho visitado, porque eu realmente acredito que o Brasil tem lugares lindos e pessoas lindas, pessoas lindas no sentido de boa gente mesmo. Então, que a gente possa alimentar mais esse amor ao lar e abandonar essa cultura do repúdio. Se você gostou, já sabe o que fazer. Curte, comenta e a gente se vê no próximo vídeo. Grande beijo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus